Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Sem perder a alegria, irmãos, podem se assentar e a presença de Deus só que nos enche os olhos de Mário e ver esse jardezinho tão florido aqui nós estaremos agora adorando a Deus com as nossas crianças uma alegria muito grande, irmãos pois de tanto tempo nós temos as nossas muito alegre, muito alegre mesmo de ver as nossas crianças aqui adorando a Deus e por esse tempo todo nós fazendo aí alguns trabalhos de plantão com a igreja toda vazia e agora a gente poder ver os irmãos aqui adorando a Deus e isso é motivo de grande alegria para as nossas vidas vamos adorar a Deus com as crianças queremos saudar os irmãos capazes do Senhor como o Silvano acabou de falar a gente queria oficializar isso e estamos voltando com as crianças hoje amém? e agora o Senhor Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Você pode ser o que quiser, o que é a sua fé. Só tem coração como sanção, amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salvador, você pode ser o que quiser, o que é a sua fé. Só tem coração como sanção, amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salvador, você pode ser o que quiser, o que é a sua fé. Só tem coração como sanção, amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salvador, você pode ser o que quiser, o que é a sua fé. Muito inteligente como Salvador, você pode ser o que quiser, 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 o que quiser. Só tem coração como sanção, amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salvador, você pode ser o que quiser, o que é a sua fé. Só tem coração como sanção, amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salvador, você pode ser o que quiser, o que é a sua fé. Muito inteligente como Salvador, você pode ser o que quiser, 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 o que quiser. Amigo de Deus como um barão O que tem gente como um salão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso por um salão Amigo de Deus como um barão O que tem gente como um salão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Você pode ser o que quiser Use a sua fé Graças a Deus Maravilha né irmãos Vamos ter que começar a fazer o nosso culto assim Daquele jeito que nós já fazíamos antigamente Temos um monte de grupo Podem já estar adorando a Deus E isso aí é a coisa mais importante Amém? Amém Como nós tínhamos aquele costume Vamos continuar A Caroline vai fazer aqui uma oração Agradecendo a Deus Continuando do mesmo jeitinho que era Né irmãos? Amém Caroline? Pode orar Mariana vem aqui Irmãos vamos colocar em pé Deu dor na perna e na hora de cantar agora Vamos orar Passar a dor na perna dela Dá o microfone para cá A paz do Senhor Amém Senhor Jesus Ajude as pessoas que precisam E também ajude as pessoas que estão em casa Doente Precisando da ajuda do Senhor Pai Cuida de todas as pessoas Pai Cuida cada uma delas Pai Pai Cuida de todas as pessoas Pai Eu sei e acredito que o Senhor pode Tirar essa doença do mundo Pai Pai Ajuda todas as famílias Cuida cada uma delas Eu sei que o Senhor pode as guardar Em nome do Senhor Jesus Cura ela tão bem aqui Que tá comprando a perna a pé Em nome do Senhor Jesus Amém Amém